Eu acho que vale assim, vou te falar da minha visão, né? Eu acho que eu conheci você ali na ABS Startups, a gente falando muito de como é que estava o mercado de startup, organizando, né? Era o boom das Startup Weekends pelo Brasil, a gente viajava até. E eu estava ainda trabalhando com o EdTech, no universo do Porvir, e você ainda estava na ABS. E aí, alguns anos depois, eu te encontro numa banca lá da Singularity University para selecionar o negócio, e você empreendendo a gama. E aí, eu não vou correr o risco, não, porque eu sei que ela mudou muito daquela época para cá. Mas explica assim, tecnicamente, hoje a gama faz o quê? Hoje a gente é uma plataforma digital para habilidades de tecnologia. Então, a gente forma talentos nas áreas de programação, design, marketing, vendas, e emprega eles dentro do mercado digital ou mantém o emprego deles, né? No caso de quem já está lá dentro, também precisa fazer o famoso upskilling. E alguns que não estão dentro desse mercado digital precisam fazer o reskilling, né? Então, que é hoje as duas grandes tendências em termos de aprendizado no mundo inteiro e tal. Pensando numa história rápida, né? Foram cinco anos. A gente começou e mudou muito de lá para cá, muito na questão de modelagem de negócio, tentando se adaptar. A gente começou como um curso gratuito para o aluno. que só quem pagava era a empresa que contratava e o equivalente a essa contratação era o valor do primeiro salário do candidato. Isso deu muito certo, gente. Foi pioneiro. Eles tomavam antes o talento para ocupar o potencial. Pensa numa empresa que chega em você e fala assim, ó, eu quero esse e esse talento. Tá bom, eu vou lá no mercado, vou atrair, vou selecionar, vou treinar, vou preparar e vou colocar ele exatamente na posição que você quer. Aí, se eu conseguir colocar isso, você me paga. Se eu não conseguir, você não paga nada. Então, era risco total, né? O famoso FII baseado no sucesso. E aí, deu muito certo por muito tempo, só que chegou num momento, várias empresas que já estavam no mercado aí, né? Que nasceram e cresceram depois da gente, começaram a ter ofertas do próprio aluno pagar. E aí, a gente se readecou e foi moldando e hoje também temos opções que o aluno paga, opções que a empresa paga, opções que são bolsas de estudo, opções onde hoje o aluno só paga quando tiver um emprego. Então, é um risco e um sucesso compartilhado com o aluno. Então, ó, vem, não paga nada. Eu garanto tanto a minha qualidade, tanto é que hoje o nosso histórico é de cada 10 alunos, 9 já saem empregados em até 120, 180 dias. Justamente por isso eu consigo, né, ter um bom filtro, seleciono bem, treino ali, e a pessoa, em um período ali de 4 a 6 meses, já está empregada e 50% dessa galera é transição de carreira, tá mudando de vida. Então, de lá pra cá foram já mais de 30 mil alunos formados, a gente tem mais de 650 empresas, que hoje bancam, né? Magalu com Luísa Code, formando todo mês ali 80 mulheres em Python, incluindo pessoas, inclusive, que às vezes não podiam pagar, ou nem tinham isso como perspectiva, e a gente vai criando essas novas perspectivas de futuro, baseado em educação de qualidade, mas que garante emprego e renda no futuro, e pra gente... Aí ia super apagão aí. Exato. A gente pode falar dele também. Quando a gente se encontrou lá, a gente foi finalista desse prêmio global da Singularity, a gente ficou muito feliz, porque primeiro foi uma grande chancela, foi o nosso primeiro grande reconhecimento. Segundo que a Singularity também é utópica como a gente é, então, todos os projetos, você tem que ir lá e criar um projeto pra impactar um bilhão de pessoas. Eu falei, caramba, é gente pra caceta. É pressão. E o nosso mantra, desde o dia 1 da Gama, né, o nome da Gama é baseado na historinha do Hulk. Eu cheguei aqui falando sobre coisas nerds, né, com vocês e tal, mas é porque eu sou nerd. E não tem nada que representa mais a palavra transformação do que um ser chamado Bruce Banner, que entrou dentro de um laboratório pelos raios Gama, que entraram nele, e ele virou o Hulk. Ah, eu não sabia que era isso. E essa história vira, então, né, o nosso grande mote de branding ali, que… Já quero uma foto do Hulk no post dele, sabe? Basicamente, você hoje é representado pelas suas hard skills pelo Bruce Banner, que é o estudioso, é o hard skill ali. Só que as soft skills são também muito importantes e hoje são responsáveis por 90% das demissões. Então, enquanto você é contratado sendo o Bruce Banner, você é demitido sendo o Hulk. E o sendo o Hulk significa suas soft skills, ou seja, aquela inteligência emocional que sobra ou que falta. No caso do Hulk, ele só fica, né… Bravo, forte, quando, né, ele fica pé da vida ali. Então, acho que esse mote de transformação nos levou também a ter hoje um grande missão e um propósito de transformar a vida de um milhão de pessoas. E aí, toda vez que as pessoas falam, não, mas isso é utopia, Junqueira, que isso? Coloca um número aí racional e tal, vocês estão só nos 30 mil ainda. Eu falo assim, o mais legal da utopia… Primeiro só 30 mil já me irrita. É, tem gente que fala isso. Primeiro que a utopia, ela não serve pra você bater a meta, ela serve pra você não parar de andar. Porque quanto mais você se aproxima, mais ela se afasta. Eu conheço o Fabrício Bloise lá da Móveli, e eu lembro o dia que tinha lá uma champanhe que eles iam estourar quando tivessem um milhão de usuários. Hoje você vai lá, a champanhe é maior, e tá lá escrito, próxima meta, um bi. De usuários de todos os apps, do iFood, do Play Kids, enfim. Então, empreendedor é assim, ele vai sempre querer mais, querer impactar mais, mas sem trair o seu próprio propósito. Então, eu acho que a gama é isso. É uma empresa que é um propósito acima de tudo que a gente faz, ancorada em um modelo de negócio que foi testado, errado, e agora deu muito certo, virou referência e pioneirismo. E, recentemente, a gente foi adquirido pela Anima Educação, uma empresa, né? Ah, podemos falar que tá pública. Mineira, sim. A Anima Mineirinha injetou 34 milhões, certo? Exatamente, por uma parte da empresa, e a gente agora vira sócios, pra que lá na frente a gente tenha integração total com a companhia. O Anima quer um grupo de educação também. A Anima é o terceiro maior grupo de educação hoje, dono das marcas São Judas, Unibh, Una. Comprou recentemente a Lauret e trouxe uma marca muito forte aqui em São Paulo, que é a Imbi Morumbi, é dona da HSM, da maior escola de culinária francesa, que está hoje no Brasil, Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu, a francesa. Os viquinhos ficam bonitos no vídeo. Um abraço que eu tinha em cabeça ali, as Cordon Bleu. Exato. E a própria Singularity no Brasil é da Anima. Ah, é verdade, é verdade. Então, olha que legal como o mundo, né? Ele se conecta, e lá atrás a gente tava numa banca de pitch, apresentando ali, tentando, né? Mostrar o que a gente queria fazer em termos de propósito, que foi a sua conexão, né? E agora... Eu tava do outro lado da família. Eu tô do lado na Singularity. E muita sinergia, muita coisa boa vindo por aí. A gente tá super, super feliz, já com mais de 70 pessoas na equipe hoje. E tentando realmente fazer com que tecnologia e educação criem novas perspectivas de futuro pra pessoas que querem e acreditam nesse futuro. A gente tá super feliz, já com mais de 60 pessoas na equipe hoje. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí